Como sempre, fico gravando um vídeo pra vocês e eu tenho 15 minutos pra embalar esse pedido. Cheguei essa caixa que eu acho que cabe. Vamos, cheirinho. Fica bem cheirosa. Esses dois cadernos vêm aqui. Esse aqui do lado. O planner. Mini fichário. Essa garrafa vem aqui. E esse estojo encaixa aqui. Marca texto. Conjuntinho de clips. Mais uma caixinha. Refil. Aqui vem as canetas. Vou mudar você pra cá. E o brinde vai encaixar aqui. Frente os buracos. E a gente fecha. Ih, deu que acabou no tempo. Cartinha. Balinhas. Toquezinho especial. E tá pronto. Nem acredito que deu tempo.